ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Empresa responsável pela aeronave que caiu na zona centro-sul de Manaus, não tinha autorização para fazer táxi aéreo. E uma semana depois do acidente, familiares das vítimas dizem que estão desamparados. Morre aos 87 anos em São Paulo o presidente da Rede Amazônica, jornalista Felipe Dal. Apesar de verba liberada pelo governo federal, obras nas ruas do Distrito Industrial devem começar somente em junho de 2017. Produção e vendas de motocicletas aqui no estado caem quase 30% em relação ao ano passado. E ainda você vai conhecer um motorista que trabalha de um jeito diferente nessa época de Natal. O Jornal em Tempo dessa quarta-feira já está no ar. Boa noite. Uma semana depois do acidente aéreo que matou seis pessoas aqui na capital, as famílias das vítimas estão desamparadas. O avião caiu logo depois de decolar em uma mata no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. Edson é primo de Rua Lemos e de Ana Lince de quatro anos. Os dois morreram no acidente com a aeronave. Segundo ele, a família só recebeu auxílio no funeral das vítimas. Só o fúnebre e também o traslado do corpo para Novoripunã. E as pessoas da família que foram e voltaram. Fora isso, não está recebendo outro tipo de ajuda. Porque eu acho que seria bom um auxílio psicológico para o meu primo, que ele já perdeu a esposa há alguns meses atrás e agora perdeu o filho e a neta. Juan e a filha, Ana Lice, iam para Novoripunã quando o avião caiu. A menina tinha uma formatura na escola. De acordo com a ANAC, a aeronave da empresa Moreno Viagens e Turismo Limitada estava com a documentação em dia, tanto para voar quanto a manutenção do avião. Mas não tinha autorização para fazer táxi aéreo. O acidente é investigado pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, Seripa. Mas, por enquanto, o proprietário do avião, Daniel Dias Moreno, ainda não foi ouvido. A nossa produção entrou em contato com o advogado dele, que informou que a aeronave não fazia voo comercial. Mas uma mensagem enviada por Juan para uma tia antes da decolagem indica que Juan comprou a própria passagem e da filha dele. Na mensagem, Juan diz que pagou 400 reais pelas passagens. O superintendente do aeródromo, responsável pela pista e pela locação dos aviões, desconhece casos de voos particulares com cobrança de passagem. Desconheço. Não conheço. Está falando de uma pessoa, pessoa física, que faça uma operação remunerada. É isso? Não, desconheço. Esta foto mostra a sede da empresa em Novo Aripuanã. Edson diz que no município, todo mundo a conhece pelos voos comerciais. O voo sempre foi comercial para Novo Aripuanã, de segunda, quarta e sexta. Tanto vendendo passagens aqui, quanto vendendo passagens lá. Só que eles não dão recibo, não dão nota, não dão nada para a pessoa. Que é justamente porque a pessoa não tem como provar isso daí. A aeronave caiu no terreno que fica do outro lado deste muro. Alguns destroços foram trazidos aqui para esta parte. As imagens do trágico acidente ainda estão na memória dos moradores aqui da área. G. Nilson ajudou a resgatar as vítimas. O que aconteceu não é para qualquer ser humano ver, não. Morrer queimado é uma coisa triste demais, entendeu? Este vídeo mostra os destroços em chamas e o desespero dos moradores tentando ajudar as vítimas. O avião caiu com seis pessoas. Todas morreram. Além de Juan e Annalice, estavam na aeronave. O empresário Jefferson Luiz, o geólogo Frederico Cruz, o engenheiro Henrique Chies e o comandante do avião, João Jerônimo. Aqui no bairro da União, os moradores estão assustados e querem que o aeroclube mude de local. Esse já não é o primeiro que cai, né? Já caiu mais dois aqui no bairro da União. Então, até agora não tomaram providência. Só vão deixar para tomar providência quando acabar com as casas, matar mais pessoas. Hoje pela manhã, os militares do Seripa foram ao local onde o avião caiu. Ainda não há uma previsão para sair o laudo com as causas do acidente. As ruas do Distrito Industrial podem ser recuperadas ano que vem. O governo federal vai liberar 55 milhões de reais para as obras. Mas elas só devem começar depois de junho. Na porta de entrada do Polo Industrial de Manaus, a cratera é o cartão de visitas. Passa com frequência, todo dia a gente trabalha aqui prestando serviço no Distrito. E todo dia a gente encara esse problema aí, que é esses buracos aí, que é até um descaso, né? Abandonado, onde é o local da cidade onde mais gera imposto. Os carros vão pela contramão. Apenas um lado da pista está asfaltado. Quem transporta cargas pesadas sofre para manobrar. É ruim manobrar nessa buraqueira aí? Muito, muito, muito difícil, muito difícil. Talvez agora que essa dinama que vai sair aí, eles vão conseguir resolver. Porque isso aqui, ó, foi asfaltado só uma parte. O Distrito Industrial é o pulmão da economia do Estado. E apesar da crise, arrecadou mais de 22 bilhões de reais só nos primeiros cinco meses deste ano. O Polo abriga cerca de 500 empresas e emprega 100 mil trabalhadores. Por aqui, trafegam diariamente as carretas carregadas de mercadorias que são distribuídas em todo o país e até no exterior. Quem gira a economia desse Estado é o Polo Industrial de Manaus. Portanto, a gente não consegue entender por que ele é tão maltratado. Porque é daqui que o governo do Estado tira seus recursos. Mas o problema da buraqueira nas ruas do Distrito Industrial é antigo. Já dura mais de uma década. Para 2017, essa situação pode mudar. É que o governo federal liberou 150 milhões de reais para asfaltar as precárias ruas do Distrito 1 e 2. O recurso vem de uma emenda parlamentar da bancada do Amazonas no Senado Federal e que estava incluída desde o início do ano na lei orçamentária da SUFRAMA. Esse dinheiro já foi aprovado, ele está sendo trabalhado, o empenho está nesse momento na Procuradoria e provavelmente, dando tudo certo, na próxima sexta-feira estaremos assinando o convênio com a Prefeitura de Manaus. O dinheiro vai ser administrado pela Prefeitura, que pretende iniciar as obras depois do inverno, ou seja, em junho de 2017. Após a execução, ele é submetido a Brasília. Brasília, juntamente com a SUFRAMA, aprova e a gente licita as obras. Esse período deve girar em torno de seis meses, que é exatamente o início do verão e é quando a gente começa a trabalhar. É esperar para ver. Os motoristas, os empresários e, principalmente, a economia do Estado agradecem. Só retificando, o governo federal vai liberar 150 milhões de reais para as obras lá no Distrito Industrial de Manaus e não 55, como eu falei anteriormente. A gente vê muito na tarde dessa quarta-feira em Manaus. Segundo o IMET, até as quatro horas da tarde foram registrados 19,3 milímetros. Do início do mês até a manhã de hoje, o acumulado estava em 114,3 milímetros. O volume é considerado normal para o período. Apesar da grande quantidade de chuva, os bombeiros e a Defesa Civil não registraram nenhuma ocorrência. A previsão para os próximos dias é de tempo instável e parcialmente nublado com chuva e, possíveis trovoadas em áreas isoladas aqui da capital. E em Parintins, a polícia realizou a segunda fase da Operação Aldatia. A ação foi para combater o tráfico de drogas e de armas no município. A segunda fase da Operação Aldatia, que combate o tráfico de drogas e de armas e munições no município de Parintins, aconteceu na unidade prisional. A polícia cumpriu cinco mandados de busca, pressão e prisão contra Isael Gama Rodrigues, 29 anos, Edmilson Rego Batista, 33 anos, Valerim Souza de Andrade, 27 anos, Agnelson Magalhães Picanço, 38 anos, e Ricardo Rodrigues Nunes, 32 anos. O Serviço de Inteligência da Polícia descobriu que os cinco presos que foram levados hoje pela manhã para a carceragem da Terceira Delegacia Interativa de Parintins continuavam controlando o tráfico de drogas e de armas aqui de dentro da unidade prisional. Segundo a polícia, eles tinham acesso livremente a aparelhos celulares para fazer contato com os demais integrantes da organização criminosa que começou a ser desarticulada aqui no município de Parintins. Em 15, 15 dias, a gente está fazendo a revista de rotina e pego o encontrado celular. Inclusive, encontramos numa dessas revistas um moldem. O delegado Bruno Fraga não descarta novas prisões. A Operação Audácia, que em português quer dizer Audácia, continua nas ruas da ilha Tupinabarana. Morreu hoje, aos 87 anos, em São Paulo, o presidente da Rede Amazônica de Rádio e Televisão, o jornalista Felipe Dal. O corpo dele deve chegar à capital na madrugada de amanhã. Um dia de dor marcado na história do jornalismo. O jornalista e empresário Felipe Dal iniciou a carreira no Jornal do Comércio, passou pelo Diário da Tarde, atuou como redator na Rádio Rio Mar e foi correspondente na Folha da Manhã, atual Folha de São Paulo, e também das revistas Visão e Manchete. Em 1968, junto aos jornalistas Milton Cordeiro e Joaquim Margarido, fundou a Amazonas Publicidade, que deu origem à Rede Amazônica de Televisão. Neste dia 14 de dezembro, Felipe Dal encerrou sua belíssima trajetória. No dia 6 de dezembro, o empresário e jornalista Felipe Dal foi levado a São Paulo para fazer exames de rotina, mas teve problemas cardíacos. No fim de semana, sofreu um infarto e nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, teve falência múltipla dos órgãos e faleceu no Hospital Sírio-Libanês. O corpo do jornalista será velado no Estúdio 5, Centro de Convenções. E nesta quinta-feira, 15 de dezembro de 2016, ele completaria 88 anos de idade. No dia 6, voltou a São Paulo, que tinha de novo um outro check-up, uma revisão. E lá se constatou, né, que esse problema do entupimento da artéria, onde ele se submeteu a esse procedimento cirúrgico, e infelizmente, no pós-operatório, o organismo não reagiu como se esperava. Os filhos do jornalista, Felipe Dal Jr. e Cláudia Dal, o acompanham em São Paulo. Felipe Dal ainda mostrou forças, dias antes da morte. O Dr. Felipe estava lúcido, o tempo todo lúcido, conversando e, em momento algum, sofreu ou ficou sem consciência. Na sede da Rede Amazônica, funcionários em luto retiraram enfeites das salas e se preparam para a despedida de um dos maiores jornalistas que o Amazonas já teve. Ele deixa dois filhos, que devem continuar sua trajetória, e quatro netos. Em mais de 50 anos de jornalismo, Felipe Dal encerra sua carreira com grandiosidade. Em instantes, o taxista é preso com 18 quilos de maconha tipo skunk na Zona Norte. E ainda, produção de motocicletas aqui no estado cai quase 30% em relação ao ano passado. Os detalhes já já. Música Música Música